A CIDADE NO BRASIL Era um rango de primeira, de segunda a sexta-feira Realmente uma beleza, coisa fina com certeza Só que nosso irmão Paulão, não curtia o salmão Queria arroz com feijão, aquele prato camarada Assustou-se na entrada, quando viu o preço do quilo Meu Deus, o que era aquilo? Foi saindo de fininho, mas seu amigo Carlinhos Que já tinha feito prato, disse que o academia Dessa vez pagava o pato Mas compadre Juninho, foi quem gostou do plano Ao sentar na poltrona de cena de filme americano Assim ficou marcado, nosso almoço saiu caro Mas foi tanta gargalhada, que virou até piada Só que nosso irmão Paulão, não achava graça não Quase virou suicida, nunca pensou bem na vida Você paga tanta fila, por um prato de comida Não achava graça, nunca pensou bem na vida Recebemos um convite Pra tocar em vassoura Cid Ao chegar bateu a fome Perguntamos onde se come